Então, como resolver esse tipo de equação aqui sem usar aquela fórmula de Bhaskara? Eu sou o professor Leandro e estamos com mais um vídeo sobre equações. Bom, o que você avalia nessa equação? Você avalia que o a, que é o valor, o coeficiente que acompanha o x, é 1. O b é 4 e o c é igual a zero. Nós vamos usar esse método que eu vou te ensinar agora sempre que o c for igual a zero. Então, se o c for igual a zero, você pode usar isso aqui que eu vou te ensinar agora. O que acontece? Se o c for igual a zero, então, de cara, você pode afirmar que uma das raízes, sabendo que são duas, vai ser zero. A outra raiz dessa equação, x² mais 4x é igual a zero, você pode fazer o seguinte para encontrar. Vou colocar o x em evidências, no lado esquerdo da equação. Olha como eu faço. x que multiplica. Se aqui eu tenho x², vou colocar somente o x. x mais 4, que é o valor do b sem o x. Porque se você for aplicar aqui a distributiva, né? x vezes x, x². x vezes 4, 4x. Eu volto naquela equação anterior, tá? Então, o que eu fiz? Vou colocar o x em evidência. Vai ser igual a quanto? Igual a zero, né? Então, eu não alterei a equação. Somente coloquei o x em evidência. Então, uma das raízes, sabendo que isso é 4. A outra vai ser quando o meu valor de dentro do parênteses foi igual a zero. Neste caso aqui, resolvendo aquela equação do primeiro grau, eu vou ter x igual a menos 4. Certo? Subtraímos dois lados por 4, né? Ou, grosso modo, jogando 4 para o outro lado com sinal trocado. Então, minha outra raiz é essa aqui. x igual a menos 4. Em geral, em geral, se a sua equação foi do tipo ax2 mais bx igual a zero, você vai ter duas respostas, duas soluções. x igual a zero vai ser a primeira e a segunda vai ser x igual a menos b sobre a. Então, fica como dica isso aí. Beleza? Para testar seus conhecimentos, para ver se você entendeu de fato, tente resolver essa aqui. x ao quadrado menos 9x igual a zero. As raízes serão x igual a zero. Como eu falei, sempre uma das raízes vai ser zero, se o x for igual a zero. E a outra raiz vai ser 9. Está certo? Então, faz a mesma coisa que eu fiz nesse vídeo, que ainda é resolver. Ou então, usa essa formulazinha aqui. Beleza? Show de bola! 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 Show de bola!